Essas imagens que circulam nas redes sociais foram gravadas logo depois do acidente. A cara de moto bateu na lateral de uma van. A vítima foi o motociclista Peterson Moraes, de 21 anos. Ele estava nesta moto quando acabou perdendo o controle da direção e batendo na lateral desta van. Com o impacto da colisão, Peterson morreu na hora. A batida aconteceu na tarde desta quarta-feira, na rua Doutor Matos, no centro de Rio Bonito, região metropolitana do Rio. A polícia civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. Após a perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de São Gonçalo. A família ainda não divulgou informações sobre o velório e a enterro. A van envolvida no acidente fazia a linha Rio Bonito-Rio de Janeiro. Os passageiros saíram ilesos.